Agora, nós vamos voltar para o seu assunto, para o seu tema manha. Área de conhecimento. É, porque o dia, na sexta-feira, normalmente a política entra... Mais fraquinha, mais leve. E ainda numa sexta de Copa do Mundo, com o jogo da seleção pela manhã, politicamente não tem absolutamente nada, acho que temos um telão aí. Vamos falar do Paulo Bauer, que ontem, Prisco, a gente colocou aqui... No News. No SBT News, que o PSDB estaria se articulando para sacar Paulo Bauer da linha de frente do PSDB, para o governo do Estado. Algumas lideranças. Algumas lideranças. Algumas lideranças estariam querendo desembarcá-lo de uma pré-candidatura. Mas... Comentamos isso ontem no News. E ontem mesmo ele me ligou e disse, ô Prisco, o seguinte, eu sou candidato de qualquer maneira, eu já tenho a indicação, ali está Paulo Bauer, senador da República, líder do PSDB, no Senado, candidato em 2014, não foi para o segundo turno na reeleição de Raimundo Colombo por 1,5%. Ele deixou muito claro o seguinte, ou se eu morrer, ou se alguém me matar. Porque serei candidato de qualquer jeito, nem que seja em chapa pura. E estou conversando, semana passada conversei com o Merizio, essa semana conversei com o João Paulo Klein, que me expedi a mim, semana que vem com o Mauro Mariani, estou na estrada, ontem chegou a Blumenau, onde ficou hoje pela manhã, hoje à noite tem um grande evento na posse da nova Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, sua terra natal, sua base política, na verdade. Terra natal é Blumenau, ele nasceu no Hospital Santa Isabel, mas fez carreira política em Jaraguá do Sul. Então, ele está na estrada, vai participar dessa reunião, e diz que tem um grupo grande do PSDB continuando, fechado com ele na candidatura ao governo do Estado. Então, vamos aguardar, né? Eu ia te questionar isso porque o Paulo teve um lançamento por parte do PSDB, já com antecedência, como candidato do partido ao governo, no apoio, eles estavam muito fechados. Depois veio essas questões todas de investigação, que acabou manchando um pouco o governo. Exatamente, e enfraqueceu. Mas a verdade é a seguinte, o Esperidi Almin amanhã, em Criciúma, terá o lançamento da sua candidatura também, da sua pré-candidatura. Então, a sensação que dá, e o Dianne e o Fernando, para fechar, é que talvez estejamos aí caminhando para uma eleição múltipla em candidaturas. Talvez os cinco maiores partidos de Santa Catarina, PT Trabalhadores, Décio Lima, PP Progressista, Esperidi Almin, PSD, Gelsu Merizio, PSDB, Paulo Bauer e PMDB ou MDB, Mauro Mariani, talvez os cinco grandes partidos com cinco candidaturas. Ou seja, a eleição seguramente para segundo turno, em resultado absolutamente imprevisível. Mas ainda é uma possibilidade. Por quê? Porque até 5 de agosto tudo pode ocorrer e poderemos ter composições entre estes candidatos e estes partidos. Muito bem. Ok? Ok. Prisco, muito obrigada. Até segunda. Até segunda. Até noite.